A gente vai apresentar a receita de um smoothie, que é uma bebida típica do verão, que é feita com fruta congelada. Ela é feita, essa receita que a gente apresenta hoje, com suco de abacaxi, banana e morango. Para fazer o smoothie, a gente coloca 200 ml de suco de abacaxi, que pode ser natural ou concentrado, 200 gramas de banana picada congelada e 200 gramas de morango congelado. E bate no liquidificador. O que pode acontecer em casa, em razão das frutas serem congeladas, é o liquidificador trancar. Daí é só abrir, dar uma mexidinha, soltar as frutas da hélice e bater novamente. Ele fica cremoso, tem que sair do liquidificador e puxar um pouquinho com uma colher, uma consistência cremosa. Bom, a receita dada rende um copo de 400 ml bem cheio, e a gente costuma servir com um canudinho e uma colherinha, para quem preferir comer, quem prefere um pouquinho mais doce, tem a opção de colocar açúcar ou adoçante na receita. As frutas que a gente utiliza são sempre frutas congeladas, que vão dar a consistência do smoothie entre um sorvete e um iogurte. Uma bebida bem cremosa e bem geladinha, típica do verão. Saudável. Apoio Cultural Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.